Pai Pai, eu hoje quero dar-te um beijo porque este é o teu dia Pai, eu quero festejar contigo toda esta alegria Pai, sabemos sempre compartilhar nosso amor profundo Pai, tu sabes que eu te amo mais do que todo mundo Meu querido pai, sempre sem ti Teu carinho e calor, a ternura e o amor, a magia que existe em ti Meu querido pai, tu sabes bem Que és tudo para mim, este beijo é para ti Nunca mais te esquecerá Pai 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 Eu hoje quero dar-te um beijo porque este é o teu dia Pai Eu quero festejar contigo toda esta alegria Pai Sabemos sempre compartilhar nosso amor profundo Pai Pai Tu sabes que eu te amo mais do que todo mundo Meu querido pai Sempre sem ti Teu carinho e calor, a ternura e o amor, a magia que existe em ti Meu querido pai Meu querido pai Tu sabes bem Que és tudo para mim, este beijo é para ti Nunca mais te esquecerei Meu querido pai Sempre sem ti Sempre sem ti Teu carinho e calor, a ternura e o amor, a magia que existe em ti Meu querido pai Tu sabes bem Que és tudo para mim, este beijo é para ti Nunca mais te esquecerá Que és tudo para mim, este beijo é para ti Que és tudo para mim, este beijo é para ti